E aí galera do canal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Daniel Carneiro, do canal Daniel com Amigo. Hoje eu estou aqui com um amigo que está destrando o seu cão, o seu Gilberto, que está com um cão touro da raça Pastor Belga Malinois. Hoje ele vai falar um pouquinho para vocês, cara, como é ter um cão da raça Pastor Belga Malinois. Ele vai falar um pouquinho sobre o adestramento que ele está sentindo na prática, porque ele está treinando o cão dele. Ele está fazendo algo diferente, ele tinha um pastor antes, um pastor alemão, e ele está vendo que é diferente de uma raça para a outra. Então ele vai falar um pouquinho a experiência dele no adestramento agora, aprendendo a lidar com esse cão, com essa raça, com esse drive alto, tá bom? Então, pode falar aí Gil, fica à vontade aí. Então, meu nome é Gilvan, né? Eu tinha um pastor alemão antes. O pastor alemão é um cachorro assim, bem diferente do Malinois. O pastor alemão assim, ele é um cachorro assim mais calmo, né? E o pastor belga ali, o Malinois, é um cachorro com drive bem alto, tem que ter um controle diferente. É um cachorro que o dono tem que se dedicar, né, cara? Tem que se dedicar plenamente ao bicho, porque ele não pode te dominar, porque se ele dominar, tu não domina mais ele. E é isso aí, cara. A importância do adestramento com um cachorro desse, com drive alto, é essencial. Jamais pode deixar o cachorro te dominar. Então a minha experiência, eu nunca tive um cachorro adestrado, né? Esse é o meu primeiro, e realmente eu sou a prova que o cachorro realmente muda com o adestramento. Não tratar o cachorro como um pet comum, né? É um cachorro de guarda, é diferente. Desde o momento que tu me conheceu, do momento que eu te passei o adestramento, né? Que eu tô te ensinando algumas coisas sobre adestramento pra você usar no dia a dia com o seu cão. Eu não tô te fazendo um adestrador, mas eu tô te passando como é que eu treinei o teu cão. E eu tô te mostrando algumas técnicas de adestramento básica que você vai usar pra toda a vida. Claro que se você vai querer ser um adestrador, tu vai ter que fazer um curso, vai ter que se especializar. Mas o pouco conhecimento que eu te passei aqui, cara, isso tu vai treinar qualquer outro cão. É só ter vontade. Cara, o que que tu acha do meu trabalho, cara? Eu gostaria que tu falasse com as tuas palavras. Eu sei treinar cão, cara, no teu ponto de vista, eu tenho que melhorar alguma coisa. Pode ser bem sincero, cara, porque assim, ó, são os hitters do canal que me ajudam a crescer. Não é a pessoa que vem aqui e migava a minha elogia. Eu aprendo com a pessoa que diz, ó, véi, o que tu fez tá errado. Ô, meu, não é assim. Ou aquele cara lá do Rio Grande do Sul, lá que tem 20 anos de adestramento, aquele moleque que não sabe treinar, mas tá sempre estudando, buscando evoluir. É esses hitters que falam no meu canal que me ajudam a crescer, entendeu? É, entendi. Então, cara, isso me fortalece estudar mais e mais e mais. Mas no teu ponto de vista, cara, sobre o meu trabalho, quiser falar alguma coisa aí? Então, Daniel, assim, ó, como tu sabe, né, cara, esse é o primeiro cachorro adestrado meu. Eu não tenho esse conhecimento e tal, né, cara, de julgar o trabalho, né? Eu vejo através do resultado. E o resultado do meu cachorro, por ter aquele driver alto, que às vezes eu, até eu, tipo, apanho bastante pra segurar o driver dele, né? Por isso que entrou o teu trabalho ali. Cara, eu vejo o resultado dia a dia. O cachorro tá numa escada de evolução. Aonde vai chegar, nem eu sei. Com o teu trabalho, esse cachorro, assim, já faz cinco a seis meses que eu tenho ele. Todo o sábado de treinamento, o cachorro vem pra casa diferente. Então, pra mim, falar que tem alguma coisa errada, não. Porque eu só vejo o cachorro evoluir, tá? Então, eu não sei dizer, cara. Mas, a princípio, o cachorro tá numa evolução que tá top. Tu tá gostando do treino, Jô? Cara, eu tô gostando, cara. O pessoal do canal que tá assistindo aí, Jô, você indica eles assistirem o meu canal? No teu ponto de vista, você já assistiu alguns vídeos lá? Você acha que a pessoa consegue aprender alguma coisa no meu canal lá? Daniel, assim, ó. A gente que é leigo, né, cara? O detalhe conta. E, às vezes, o cara não enxerga o detalhe, né? Mas, se o cara prestar atenção nos detalhes, eu não tenho sombra de dúvida que consegue botar em prática no seu cachorro. Ah, que legal, cara. Fico bem feliz. Bom, pessoal, pra quem tá assistindo o canal aí, aí é o Gil treinando o seu Mali, tá? Hoje eu quis que ele falasse um pouquinho pra vocês que estão assistindo entender que dá pra aprender muita coisa com o canal. Eu tenho certeza. Porque quando eu comecei, eu comecei lendo revista. Eu comecei lendo revista Cães e Cias há mais de 20 anos atrás. E lá eu ensinava um adestramento por vez. Cada vez que eu ia fazer alguma coisa, eu tinha que comprar uma revista pra aprender o comando de senta. Aí, no outro mês, eu tinha que esperar a revista, comprar a revista pra aprender o comando deita. Ninguém ensinava. E eu fui lá buscando. E hoje eu sei, eu sou reconhecido aqui, aonde eu trabalho. Muitas pessoas me procurando no adestramento. Já recusei trabalhar com grandes pets aqui na área de adestramento. Já recusei trabalhar pra Canil aqui, que trabalham com mais de 50 cão aí. E o pessoal que tá assistindo sabe. Eu agradeço do coração o convite. Mas eu trabalho sozinho, eu sou meio que um lobo solitário. Eu gosto de trabalhar, de evoluir, de estudar adestramento. Eu não me estaguino, pessoal. E a ideia do canal é isso, é melhorar o adestramento e trazer esse comportamento pra vocês. Estou aqui. Boa, garoto. Junto. Descerta. Fica. Descerta. Fica. Fica. Giu, comando junto, senta, deita, fica aqui. Você acha que precisa melhorar ou pra ti isso tá bom? Cara, pra mim tá ótimo. Então agora a gente vai, vamos manter a socialização desse cão, né? A adaptação no teu terreno ali tá bem adaptada já. Tu acha que ele se sente muito em casa já? Em casa, em casa o cachorro não tem reclamação. Ótimo, cara. Fico feliz de ver isso. Então, é um assim, um comportamento que é sonho, cara. Que bom, cara. Fico feliz, cara, de ver isso. Nós estamos fazendo a dessensibilização desse cão com o grampo lá, pessoal. Ó, ele tá com a coleira com o grampo. Observe que ele tá usando uma corda na coleira e o grampo na coleira azul, tá? A gente usa o grampo pra dar comando assertivo, né? No cão. Às vezes, quando de punição, também. Quando ele ralha, ele vai ter uma puxada no grampo. Quando ele acerta, ele também tem uma puxada no grampo. Pra dessensibilizar esse cão. E ele entender o que que é certo e o que é errado. E como é um cão, como a gente falou, é um cão de um drive muito alto. São males, né? E ele é um bebezão ainda, recém. Tá fechando um ano aí esse cão. O que que acontece? É um animal selvagem. Vocês não podem esquecer que é um animal selvagem. Pode se perder o controle? Agora adestrado? Pode, pessoal. Pode, sim. Pode alguma coisa ativar os instintos do bicho? Enraizado? Pode. Pode acontecer. Por isso que o adestramento, pessoal, ele é contínuo, pessoal. A partir do momento que esse cão já está adestrado, o dono tem controle, correto? Mas, ele vai usar o adestramento pro resto da vida. Cada vez que ele vai passear, ele vai usar senta, vai usar deita, vai usar fica, vai brincar. Sempre manter ativo. Vai chegar o momento que ele não vai mais treinar o cão comigo? Com certeza, pessoal, não vai precisar. Mas, esse cão, futuramente, ele vai começar a trabalhar a proteção desse cão. Fazer um trabalho de guarda e proteção na residência dele. A proteção, pessoal, é muito importante, depois de pronto, sempre manter treinos, pessoal. Que seja uma vez por mês na proteção. Pra estar sempre deixando o cão ativado, né? E com os instintos controlados, pessoal. Essa é a ideia do meu canal. Pra quem gostou aí do meu trabalho aí, deixa um comentário. Precisa de melhorar alguma coisa no seu cão aí na sua casa, que você não tá conseguindo. Fala aí no canal, ô Dani, eu tô com o meu cão, eu não consigo melhorar isso, isso, isso. Eu faço um vídeo específico, tentando mostrar pra vocês, na prática, esse comportamento, beleza? E aqui tá a máquina. Só progredindo, só progresso. Olha só, olha só, que bicho lindo. Não, é pior que é moral mesmo, cara. Ah, cara, cão, pé, eu não sei como, não tem palavra pra descrever isso. Em casa, cara, ô, tá ligado que eu bati, que eu falava pra ti, mas em casa o cachorro é... Perfeito. Mas já inverteu, entendeu? Então agora eu vou ficar parado aqui, eu inicio o adestramento, perto de mim, senta, deita, fica, vai dar a caminhada aqui, vai dar a caminhada aqui, vamos ver a condição, pode fazer a tua condição. A gente tá descendo perto de mim, eu não... Junto. Junto. Ok, senta. Fica. Toro, aqui. Aqui. Boa. Boa, garoto. Junto. Ok, senta. Deita. Passa rastando do meu lado aqui, ó. Faz um 8 imaginário, perto de mim. Faz um 8. Direita, esquerda. Pode fugar bem o braço direito, não precisa puxar ele, caminha bem à vontade com ele. Porque isso aqui, na vida real, vai ter várias pessoas, e é isso que a gente quer ver, ó. Isso que a gente caminha, né? E pode acontecer de uma pessoa, de repente, fazer um... Um barulho alto, e o cão avançar, perder o controle. E a ideia é exatamente essa. O cão passar pelas pessoas na rua, ser um cão sociável, entendeu, pessoal? Cão controlado, o cara passa com um estigo, e esse cão avança. Esse cão é treinado já pra proteção. Ele poderia aqui me pular. E aqui é pra gente ver o controle do cão, a assertividade do cão. Que ele entende que, ó, a guia está folgada, e nenhum momento, quando eu passar agora, eu vou fazer um tapa de novo, olha só. Ele pode me avançar, e ele não me avança. Esse é o controle. O dono não puxou a guia, não estigou a guia, e o cão está controlado. Pode parar, já. Ok. Certo? Olha aí, pessoal. Controlado. Pode dar o comando de... Pra mim poder te cumprimentar. Deixa. Comando. Cumprimentar. O cão sabe. Se eu empurrar ele agora, esse cão vai avançar. Em mim. Mas a ideia é que o cão entenda, faça essa leitura de comportamento, que eu não sou uma graça. E a gente se retira do cão. Tanto no início, e no término de treino. Gostou, Gil? Ah, top, cara. Então, Gil, isso é o que eu quis te mostrar, que eu já te mostrei muita coisa sobre esse adestamento, e todo dia tu vai conhecer algo novo comigo. Minha aula nunca vai ser repetitiva, nunca vai ser enjoada. Tu vai ver esse tipo de coisa. Que pena que muitos atrasadores não botam isso na prática. Acho que é só junto, tu senta, deita e fica o cão robotizado. E realmente fica mesmo, se tu não souber exercitar e todo dia trazer algo novo para o treino. Porque lá fora, nesse mundão, pessoal, pode acontecer muita coisa. Quando o Gil estiver trabalhando com esse cão, passeando com o cão. Então, esse cão tem que estar preparado. E é isso que a gente está fazendo para o teu cão. Você saber que o cão é um sistema binômio. Homem e cão. Você confia nele, ele confia em você. Ele só vai atacar se ele tiver que defender ou se você mandar. Ok, Gil? Ok. Muito bom, cara. Ah, que top, cara. Vou até dar uma foto. Bom, pessoal. Para terminar o meu vídeo no canal, fica de bônus para vocês. Aqui nós estamos indo para casa. Hoje o Gil está indo para casa a pé com o cão dele, dando uma caminhada. Eu quero que vocês observem comando de andar junto agora. Depois que o cão está pronto no testamento, é assim que você vai andar com o cão. Olha a tranquilidade dos dois ali. Então, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam. Na prática, qual é o objetivo de atrasar um cão? Controle, equilíbrio, treino emocional, socialização, habituação, de sensibilização. Esse aí é o meu testamento. Um abraço aí para vocês do Daniel, o cão amigo. É mesmo, é? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.